Alô, alô, alô! Quem vai entrando? Rute! Que saudades! Tem que estar aqui mais para baixo. Olá a todos! Bem-vindos a mais uma live, mais um direto aqui na página do Facebook. Olá, Mónica! Alô, Ruth! Mais um Mib! Vou deixar aqui um bocadinho as pessoas entrarem. Está um belo dia para treinar. Aqui só se houve a chuva a bater lá fora e a cair e o vento. Boa noite, Vera! Alô, alô! Vamos lá, dois minutinhos para começar. Dar aqui mais um minuto para entrarmos, para fazermos aqui as introduções. Boa tarde, João! Olá, Carlos! Bem-vindos! Olá, Paulo! Tudo bem? Vão dizendo, conseguem-me ouvir bem? Eu sei que não tenho muita luz, mas acho que dá para ver bem, está bem? Vamos lá! Dois minutinhos! Vamos a isso! Ok, para quem não sabe bem o que é o Mib, vão ser... Esta aula hoje é especial, só vão ser 45 minutos, ok? Não é o formato normal da aula de Mib, de Made in Brasil. Qual vai ser o nosso foco? Coxa e glúteo e abdominal, ok? É uma aula especial, vai ter um bocadinho mais de faixas. Oi, Nuno! Obrigada! Umas surpresas pelo meio, ok? Quando acharem que vai acabar, não vai acabar. É basicamente isso. Por isso estamos juntos. O meu nome é Mariana Xavier, acho que já me posso começar a introduzir. Oi, Madalena! O meu nome é Mariana Xavier, sou personal trainer e group trainer no Home's Place Miraflores e group trainer também no Home's Place de Aueiras, ok? Vamos lá a aquecer. Está frio, mas é só lá fora. Vamos lá começar a aquecer. Ok, o que é que precisam para hoje? Quem tiver um step pode sempre usar o step. Eu não vou usar material nenhum, tá? Quem tiver caneleiras pode usar. Eu vou dizendo quando é que é preciso ou não. E, oi, Susana! E também, se tiverem ou se preferirem, podem usar uma banda elástica, tá? Eu vou vos dando sempre os feedbacks, quando colocar e quando tirar. Sim? Vamos a isso, então. Dezenove horas. Prontos? Está tudo bom? Ok, eu vou só pôr o som e vou um bocadinho lá para trás para vocês perceberem se me ouvem ou não, tá bem? Vamos lá pôr aqui só um bocadinho. Vão fazer de sinal, descrever se me ouvem bem ou não, ok? Cá atrás. Tudo bem? Conseguem-me ouvir? Conseguem ouvir a música? Sim? Digam-me só um feedback. O som está bom? A minha voz também? Alguém, por favor. Oi, Tiago! Que saudades! Vamos a isso! Bora, vamos embora! Assim é que é. Qualquer coisa, eu venho aqui dar uma olhada, se vê se o som está mal, se abaixo ou se querem que eu aumento, tá bem? Vamos a isso! Estamos juntos! Aquecimento, faixa número 1. Vamos embora! Ok, quem tem step, vai colocar o step na vertical, tá? Na vertical. Quem não tem step, vem comigo. Vamos a isso! Let's go! Step touch! Lá de outro! Solta! Faz o duplo, para lá! De volta! Dois em dois! Maior! Atenção! Fica nos step touch! E volta no duplo! Combinação! O duplo e o step touch! Step touch ficou! Quem tem o step, passa por cima e toca. O duplo, dá um ligeiro salto e toca no chão. Ele diz, hands up! A vida é! Hands up! É a última vez! Três joelhos deste lado. Puxa! Seis, cinco, quatro, três. Passa por trás e faz igual do outro lado. Quantos são? Cinco, quatro, três, dois. Por trás e faz igual. Seis, puxa um pouco mais. Dois, ou e repete. Banque! Let's get banque! Dois, ou. Hands up! Comprão! Passou e tocou. Yep! Mãos lá para cima e toca. Conta em salto. Vocês escolhem o vosso nível. Mais uma vez. Voltamos aos baixos. São seis. Seis, cinco, quatro, três. Pássimo por trás e faz maior. Seis, toca o pé bem lá atrás. Dois, pega no tambor e... Oh, yeah! Cinco, quatro, dois. Oh! Retiro! Maior! Dois. Hands up! Passou! E toca! Lembre-se, quem tem o step, passa por cima e sobe e dá um topo. Quem não tem, faz de companhia. São mais uma vez. Atenção, avançamos esta perna para lanche duplo. Agacha-se muito atrás. A outra avança. Lanche. Combinamos estes dois. Hey, na-na! You've got that power. You've got that fire. Yes? Acelera. One-in-one. Avança. E agacha. Temos fogo. Temos força. É só combinar tudo. Uh! Até arrepia. Até o final. Refraude. Passou. Oh, yes! Vamos lá, animais. Este dia de chuva. Toma e toca. Uh! Hands up. Parece que é calmo, mas não. Sem mais. Salta um bocadinho mais. Vai mais longe. E have fun. Sim? Se não for assim, empinqueada. Última vez. Faça a pause. Abaça o meu pause. Ok, deixem-me para o pause. Como é que estamos de música? Aquecimento já foi. Vamos avançar. Faixa número 2. Tudo ok? Bora lá. Ok. Começamos com o agachamento. Para este lado, são três a tocar os lados. A maior música pelo meio. Fácil. Agachamento. Três. Dois. Mais uma vez. E a mesma perna em lanche. Desce o agachamento. Dois. Mais uma. E a mesma. Lá para trás. Faz maior. Três. Quem quiser vai ficar aqui. Pode ser? Este é nível 1. Olha o nível 2. Yes? Get ready. Vem comigo. Pulse a 2. Ao outro lado. Lá atrás lanche. Jogando. Come on. Agachamento. E lanche. Maior. A música diz. Empina. Eu digo. Desce mais. Come on. Empina. Também dá. Eu é que não tenho jeito. Ao centro. Pulse. Curtinhas. Ok. Vamos para o resto do chão. Vamos para o menos um. Desce. Passa para trás. Aperta o abdominal. Agachamento. E lanche. São estes dois. Mantém aqui. Ok. Númeras. Este. é o nível 1. Está fácil. Não está? Querem ver o nível 2? Puxa. O mime. Chegou. Combina tudo. Lembra-se dos dois ao lado. Só falta juntar isso. Dá agachamento. Passou. Nível 1. Nível 2. Eu escolho dois. Pode ser. Jogar o bumbum. Há opções. Para quem não quiser saltar. Olha para mim. Toca dois. Toca dois. Desce. E faz o lanche. Já está. Empina. Come on. Ao centro. Pulta. Pode acabar? Não. Lá de outro. Agora sim vai arder. Também há opção. Mantenha cá em baixo. Joga o bumbum lá para baixo. Sim. Jogando. Pode terminar. Três. Dois. Um lado já está. Tudo igual. Para o outro. Preparo o agachamento. Três. Mais uma. Mesma lança atrás. Lanças. E volta. Três. Dois. Mais uma vez. Lanças. Mais. Como é que é o que ela diz? O fã que chegou. Para arrebentar. Falta culminar. Duplo, duplo. Vai. Agacha e lança. Jogando. Ela diz. Nós fazemos. Desce. E empira. Ah-ah. Isso é só a seguir. Como é que é? Só para descontrair. Dez. E fica. Curtinhas. Do meu tamanho. Às vezes. Dez. Ok, turma. Voltam ao ganchamento e ao lanche. Só isto. Lá para trás. Lembram-se? Este é o nível um. Sim? Come on. Alguém se lembrou do dois? Puxa o espanhol ao peito. Aperta o abdominal. Estabiliza. A perna de apoio. É quem faz força. Combinação final. Let's go. Vai junto para trás. E para baixo. Dá-lhe gás. Há opções. Há opções. Eu vou mostrar. Mantém-lhe de aluno. Não deixas de trabalhar. Só gera o esforço. E intensidade. Última vez. Ao centro. Lembram-se? Lembram-se? Salta. Afasta e junta. Os joelhos viram para fora. Juntamente com os pés. Ao botão. Mantém quem mais? Sim? Jogando. É do final. Três. Para em baixo. Três. Muito bem. Excelente. Normalmente iríamos agora para a faixa três. Mas como esta almoha especial. Faixa dois. Tudo novo. Bora lá. Faixa. Dois. Ok. Estabiliza. Quem tem de ser que mantém na vertical. Estabiliza. Deixe a perna lá para trás. Insiste. São muitas. Em lanche. Calcinha atrás levantado. Esvanização ao chão. Prepara. Só para o cabelo. Três. Dois. Um. E toca. Tuco. Tuco. Ok. Melhor que três. São sete. Sete. Seis. Eu vou pôr um pouco mais alto. Direto. Tuco. Em cima do step. Ou no chão. Come on. Sinto o glúteo a trabalhar. Sinta o glúteo a trabalhar. Subiu? Descontrai. Quem não conseguir equilibrar tão bem, mantém cá em baixo. Sim? Bora lá. Parece o nariz. Ao centro. Insiste. Levanta o calcanhar. É um split squat. O peso está todo neste perna. Três agastamentos. Deste lado. Três. Volta e toca. A mesma lógica. Fizemos problemas. Sim? Aperta. Aperta. Adicione a quatro. Fica sete. Três. Dois. Direto. Cai baixo. Mantenha o nível. Pa, 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 pa. Let's go. Alguém se lembra do nível 2? Costas direitas? Sobre o joelho. Boa, boa, boa. Ha-ha. Ok. Não ficamos por aqui. Temos mais uma voltinha. É pequenina. Mas é dura. Vamos lá. Frente e trás. Engaço de vento e lanos. Como é que está aqui? Arde-me. Let's go. Quase acabar. Pa, pa. Para em cima. Muito bem. Solta. Tudo igual? Estou risando-te agora. Lá para trás. Vem de lado. 90 graus à frente. 90 graus a trás. Aperta o abdominal. Então, costas direitas. 3, 2. São triplas. Volta. Lá para trás. 3 em 3. Mais uma vez. Melhor de 3. São 7. 6. 5. 4. 3. 2. Música 3. E nós aceleramos. 10. E pisa. Malta do step. Lá atrás. A força está na perna que fica em cima do step. Pode ser? Come on. Nível 2. Ai. 10. Subiu. Inspira. Come on. Drop, drop, drop. Temos o lunge. Temos o split squat. Levanta o pontinha. Levanta o pontinha. 3 agachamentos. 10 lados. Junta e volta. Vocês, aí em casa, não podem se suir. Eu consigo ver. Junta 4. Fica certo. 6. 5. 4. 3. 5. Cala embaixo. Sinta a coxa para trabalhar. E o último. Let's go. Sobe. Troveu. We're, we're, we're. Sobe. Have fun. Come on. Dá no link final. Como é que era? Agacha. Relange. Turma. Reto final. Deixo a fecha. A seguir. É fecha de equilíbrio. Pompá. Pé. Para em cima. Muito bem, muito bem, muito bem. Ok. Faixa 3. Como é que estão? Conseguem me ouvir bem? Conseguem ouvir bem a música? Vamos dando feedbacks, está bem? Ok. Faixa 3. Por nós. É uma faixa de equilíbrio. Podem usar o set também na vertical. E vão colocar as caneleiras nos dois pés. Quem tiver. Quem tiver banda elástica, coloca um pouco acima do joelho. Sim? Tudo igual. Ok. Vamos a isso? Faixa 3. Vamos abanar o corpinho. Salve seja. Bora lá. Ouvem bem, certo? Ok. Ok. Campeão das postas. Banda posta. Ya, ya, ya. A música diz. Começamos com a extensão. Lá atrás. 2 e 2. Estabiliza. Aperta o glúteo. E toca. Ou sobe o joelho. É um glúteo que esprende. Sim? Estabiliza. Segura 3. Volta. E com o caio. São 3 apenas. Atenção ao lombar. Aperta o abdominal. Não deixe as costas mexerem. Não, 3. São muitas. Fica. É melhor nem contar. Ya, ya, ya. Trá. Ok. Atenção. 2 e 2. Na diagonal. Diasal. Não é para trás. Nem para o lado. É para o canto da sala. 45 graus. Esprende. O mesmo exercício. Lento para cima. 3. 2. 1. E volta. Quem quiser mais amplitude. Vem com o pai da frente. Quem quiser se alisar mais. Toque em baixo. Vamos às cotinhas. São os 3. A primeira é minha. Eu faço. Agora vou querer ver. Vocês. Lemos. Ok. Em 9 e 3. É ficar mais um pouco. Ficou. Fica. Deixa o joelho. Aperta o abdominal. Ombros direitos. 2 em 2. A pressão. Junta o braço. Se fizer pressão. Guarda. Equilibra. 2 em 2. A minha ponta do pé. Estão para cima. E para frente. Segura. Em 3. 3. 2. 1. E dance rápido. Rápido. Mas com o lado. Mais 2. Come on. Vamos às cotinhas. São 3. A primeira. Eu faço. Pode ser? Vocês. Esta dá vontade de cantar. Até o final. Ficamos. Ok. Estabiliza. Flete o joelho. Até o terminal. E mantém o fronte direito. Isto não. Ok? Bandei. Feito. Feito. Fum. Tudo igual. Duas pernas. Segunda volta. Solta um bocadinho. Estão dizemos agora esta. E fazemos tensão da coxa. 2 em 2. Bora lá. Turma. Aí em casa. Locaia o lateral. O que vocês vêm a lombar. Atenção às vossas costas. Espreme o bumbum. Fica 3. Curtinhas. Ya, ya, ya. 3. 2. 1. E sobe. Opção. É manter o pé cá em baixo. Mais equilíbrio. E segura lá em cima. Trá. Go. Aponta com o calcanhar por trás. Empurra. Yes. Ok. Da direção. 2 em 2. Lembra. 45 tráus. Trabalhamos outra opção do botão. Pode ser. Abrando para cima. Cápio para baixo. 3, 2, 1 e 10. Bye bye. Go. Ou está bonita. Come on. Toma isso para Deus. Vamos às curtinhas. Quero ver. 3, 2. Vocês fazem. Alguém se perdeu ou não? Eu faço. Eu divirto-me. Espero que vocês também. Mais uma. Abomar. Uhul. Fica bom. Deslá em cima. Nem vale a pena contar. É ouvir a música. E contrair mais. 2, 2. Ao lado. E volta. Atenção. O ponto do pé. Não é para ali. É para a frente. Controla. A esta altura. Esta perna. Tem que estar a bombar. 3, 1. Lento. 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 E 10. Controla o movimento. O toque no chão. Fete no final. Mais uma vez. Quanto são? Fete no chão. Gosta. É bom saberes. De shake. Eu não vejo. Mas consigo sentir. Sobe. E até ao final. Segura. Ok. Desce. Controla o movimento agora. Até ao final. Fecha. 3, 2, 1. Muito bem. Muito bem. Fecha 3. Já foi. Vamos passar para o chão. Quem tem as caneleiras? Oi. Quem tem as caneleiras, mantém as caneleiras. Quem quiser manter a banda elástica, mantém a banda elástica. Sim. Se é que vai agora embora. E buscamos o colchão. Quem quiser hidratar, aproveita agora. Sim. Estamos bem. Está tudo impecável. Bora lá. Aqui está tudo. Vamos a isso. Faixa 4. Número 1. Deixa baixar aqui um bocadinho. Ok. Vamos lá. 4 apoios. Cabeça para lá. Esticamos. E cruzamos atrás. Sobem um. Deixem um. Lento. E desce. Sobe, sobe. Atenção. Aperta o abdominal. Controla o glúteo. Mais uma vez. Um pouco maior. Mantenha o ritmo. I don't need another reason. Para fazer isto, mas não? Let's make some memories. E fica 3. 3. Descruza. E 3 cutinhas. Ai, 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 ai. Lá para trás. Esta música é linda. Desce tudo. Melhor que 3. São 7. Contrai. 6. 5. 4. 3. Desce. Mais uma vez. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Desce. Ok. Mão lá. 90 graus. A perna de cá. Desce. E controla. Calquem o teto. Ponto do pé bem para o chão. Sim. Controla o movimento. Vamos já para as cutinhas. São 3. Ai, 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 ai. E o bumbum faz. Ah, pois é. Ah, pois é. Ok. Vamos já para as cutinhas. Lá em cima. Segura. 5, 4, 3, 2, 10. E repete. Sobe. Ok. Adução. Super lento. À frente. Não deixe a vira de cima para trás. E controla bem o terminal. Estabilita. Sobe. Deixe lento. Movimento novo. Sobe e pica. Empurra. Volta. E desce. Vamos ter uma pequena combinação. Com os empurras. Prepara. Sobe e chuta 3. 3. 2. 1 e desce. Mais uma vez. Sobe. Chuta. Chuta. Chuta e desce. Ainda não acabou. A última vez. Subiu. Prepara para trocar. Troca. Impecável. Segunda volta. Segunda perna. Ok. Cruza lá atrás. Sobe, sobe. E desce. Vamos lá. Forma um triângulo com o calcanhar. Empurra para os. E desenha. Um triângulo imaginário. Um triângulo. Um triângulo. Mantém aqui. Continua. Let's make some memories. Let's go. Segura 3. 3. E o bumbu baixo. Dois. Ai, 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 ai. Ok. Coluna direta. Aperta o abdominal. E prepara. Para fazer 7. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 10. E repete. Lembra da ponta do pé. Direciona bem para o chão. 3. Ok. Junta. Mão lá. 90 graus. Lento. Faz 90 graus com o joelho. E atenção à volta do lombar. Nada de arquear as costas. Estabiliza. Sobe sobre 3. Eu digo. Ai, 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 ai. Let's go. Mais. Em vez de 3. Já sobem. 6. 5. 4. 3. 2. 10. Mais uma. 6. 3. Ok. Do céu. Ao lado. Super lento. Sem deixar cair o vacilo lá para trás, por lá. Aí em casa. Aperta o abdominal. Lento. Sobe e empurra. Lá para trás, campanha. Volta. O sol, sou chuto. Quem faz o olho? Eu faço. Lá para trás. Combinamos. Quanto são? 3. 2. 1. E a mão de lá atrás. Come on. Pois é. Ainda não acabou? Tem mais duas. Sobe. Empurra. Com o calcanhar. Só mais uma vez. Serio. Ok. Feito. E a mão de lá atrás. Muito bem. Ok. Surpresa. Vamos começar o combate. Hidrata um pouco quem precisar. Eu vou colocar o meu palho no chão. Ok. Vamos à segunda faixa 4. Espere que esteja um e forte em casa. Vamos lá. Sem mais descansos, vamos começar o combate. Oi? Não é esta? Não. Outra vez não. Ok. Cabeça para lá. É a altura. Prove o combate. De bumbum. Primeiro movimento. Movimento de gravação ao teto. Sobe e para. Vamos. Chica, chica. Lá para cima. Fate de bumbum. Ai. Come on. Segura lá em cima. Para. Incis 3. Deixe. E volta. O que vai acontecer é um prejouro no bumbum. Em vez de 3. 7. 6. 5. 4. 3. Deixe e repete. 7. 5. 3. Ok. Lá para trás. 2 e 2. Estica, estica. Oi? Já fui. Lá em cima. Afinal, ainda mais. Última. Eu depois já enjo. 3. 3. Agora sim. 2 e 2. Fica a perna. Rá de 2. Cá está eu. Vá para trás. Calca em ar para trás. Sobe e fica. Lento. A descer. 3. 5. Bumbum. A lógica é a mesma. Fica lá em cima. Segura 3. Portinhos. Vai doer. O que vai acontecer? Vocês já sabem. Preço. No bumbum. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 3. Repete. Atenção abdominal. Atenção alambar. Faltam 2. Sobe. Contrei. 3. E a última. Último esforço. Ok. Mão lá. A abdução. Sobe e para. E aí bala um pouco. Só paramos em cima. Ferver. Joga a chave a polpação. Esquece as portinhas. Até lá o fim. Lá em cima. Vamos lá. Finaliza. Quase a finalizar. Aguenta. Fica. 3. 2. Bum. Ding, ding, ding. Round 2. Vira. Fica com o sogro. Lembram-se. Do que de grãos. Sobe e fica. Lento. Subiu. Turma. Aponto no pé. Está empinado para o chão. Aquele caminhar. Bem para o testo. Agora sobe e para. Inciste 3. Deixo e repete. Vocês já sabem o caminho. Prejo. Let's go. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Come on. 3. Tem mais 2. Sobe. 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 3. É o último. Eu prometo. Eu prometo. 3. Ok. Extende. Distinção. 2 em 2. 1 em 2. Como é que é? Fé. Vem. Pouposão. Sobe e fica. Lento. Subiu. 5. G. G. Vem. Esquem aqui em casa. Também estejam bem com o passo. Sobe e para. Estoriza. Conte 3. Atenção. Aperta o abdominal. Nada de arquear as costas. Fica 7. 6. 5. 4. 3. São mais 3 destas. Antes de avançar. Come on. 7. 3. É a última vez. Vamos à última volta. Mão lá. Sobe e para na pressão. Rão de 3. Rão de 3. Já deixou o corpo de danão. Está na hora de ficar. Lá em cima. Em cordias. Segura. Baixão. Ainda não. Ainda não. Agora sim. 3. 2. 1. Como é que foi o combate em casa? Espeitem o sismo 1. Ok. Mantemos o sismo 1. Camuleiras na mesma. Ou banda elástica. Cabeça para lá. Começa sempre com a perna mais perto da câmara. Sim? Vamos lá. Aí em casa faltam duas faixas. Sem contar com o alongamento. Hã? Que bom. Para acabar este sábado. Vamos lá. Tenho uma surpresa na faixa seguinte. Aqui. Chuta à frente. Chuta. Chuta. Carreira na coxa. Vamos pular na pipoca. Quem gosta? Mais uma. Lá para trás. Só contra a equação. Contra 4. 3. Segura 3 curtinhas. 3. Desce. 10. Conta 4. Atenção. Ponto do pé. Direcionada para o chão. Trabalho no glúteo. Pouco no glúteo. 10. E reflete. Em vez de 3. Fica. Fica lá em cima. Curtinhas. Curtinhas. Turra. Ficou. Aguenta. Aguenta. 10. Conta. Trabalho no joelho ao pé. E chuta. Tem hora para voltar. Bora lá. Mantém o joelho. Arrebenta de raça como o tronco. Aqui atrás não. Cá em frente. Bora lá. Tudo. Mais uma. Lento. E esse bumbum. Sobe em 4. Refrão. Segura 3. Solta. A pipoca. Contraia o glúteo. E segura 3. Ok. Se eu não consigo subir muito. Não há problema nenhum. Deixe com o ponto do pé. Estante virado para o chão. 3. Desce lento. Ok. Olha para o roxo. Vamos dar uma volta. Para a frente. Desce na vertical. Contraímos o glúteo. É igual, mas ao contrário. Para trás. E desce na vertical. Tem mais de duas iguais. Vem à frente. Trabalha o glúteo. Última vez. Lá para trás. Para calar em grande. 4. Solta a pipoca. Segura 3. Reto final. Já vai. Eu sei. Eu sei. São 45 minutos. Sem parar hoje. Mais uma. Pipoca. Pipoca. Até o final. Segura. Segura. Contrai. Vira a bacia. Aperta o abdominal. Aperta. Feito. Troca rápido. Hey, Ludmilla. Quem gosta aí em casa? Tudo igual. Chuta a frente. Seio. Quem está de cabeleiras? Está tudo bem? Quem está de banda elástica? Está tudo bem? Quem está como eu? Está tudo ótimo. Vamos lá. Três. Mais duas. Só mais uma. Lá para trás. Só bem quatro. Segura 3. Deixe. Controla. Segura o movimento. Empurra o local de ganhar. Let's go. Me solta. Solta essa perna. 4, 3, 2. Fica lá em cima. Fica. Curtinhas. Curtinhas. 3, 2. Trata o joelho. E chuta. Tem hora para voltar. Hoje vão ter hora para acabar esta aula. Come on. Aperta o abdominal. Tente trabalhar. Esperar o futuro. Eu já sei. O que é que vai acontecer? Daqui para a frente. Mais uma. Controla. Quantas são? Segura 3. 3, 2, 1 e 10. 4, 3, 2, 1. Come on. Segura. Deixe. Mais uma. É a última. Segura 3 mais em cima só. 3, 2, deixe lento. Volta muito. Aproveita a angiagem. Deixe na vertical. Contraia o glúteo. Lá para trás faz igual. Lento. Mais uma para cada lado. Frente. Controla. Abacia. Não deixe seguir lá para trás. Se eu não lembro. Vocês lembram-se? Quantas são? Ai, mãe. Dez. Sobe. Quatro. Três. Dois. Um. Come on. E a reta final. Três. Última vez. Sobe. 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 Up. Fica lá em cima. Cai em cima. Lá em baixo. Três. Turma. Falta um lábio assim para terminar. Já está. Muito bem. Ok. Quem não souber esta? Não, mentira. Toda a gente vai conhecer esta. Quer ouvir a cantar? Aumentem o sonho em casa para a última faixa. Antes do alongamento. Vamos lá. Vamos voltar ao princípio dos anos 2000. Yes? Bora com a margarida. Bora lá. Voltamos com a cabeça para lá. Última faixa. Cinco. Toda a gente conhece. Vamos começar com a redução. Dois em dois. Quer ouvir? Bora lá. Prepara-se que tem quem é em casa. Faz a festa. Faz a festa, mas não deixe de treinar. Sim. Pelo. Dois em dois. O refrão é para treinar, não é para fazer. Ok? Vamos mudar. Três curtinhas. Segura lá em cima. Três. Dois. Nossos caminhos. Já se cruzaram? Certeza? Bora lá. Deixe. A seguir. Traz o joelho ao pé. Um em um. E chuta lá para três. Três. Opa. No. Chuta o cocão de ganhar. Ponto do pé virado para o frente. Uma pequena combinação. Continua aqui. Duas vezes. Mais uma vez. Três curtinhas na audição. Traz o joelho ao peito. Vou te devorar. Sem mais. Como é que é? Vou te devorar. Segura três. Ok, turma. Descubra. Quarenta e cinco graus. Curtinhas. Fica aqui. Não é no vento. Não é ao lado. É quarenta e cinco graus. Trabalha a coxa. Trabalha o plúteo. Vem devagarinho lá para trás. E mantém aqui. Mantém. Agora sim. É lá para trás. Curtinhas. Vamos voltar as três lá em cima. Lá em cima. Na garganta. Canta. E treina. Já, já, já. Seguir. Puxa o joelho ao peito. Puxa o joelho ao peito. Recorra um. Segura três lá em cima. Três. Dois. Um. Aperta o abdominal. Vou te devorar. Traca de lação. Sem mais. Aperta o glúteo. Aperta o abdominal. Ponto do pé para baixo. Come on. Três. Dois. Um. Troca de lado. Aí em casa. Aposto que subiram o som para esta. Quase que aposto. Ou, pelo menos, estão a cantar. Muito bem. Ok. Dois em dois. Abdução. Turma, lembra. Aqui não está errado. Apenas vão se focar mais na coxa. E nós queremos ir buscar um bocadinho mais do glúteo. Por isso, conto do pé bem para baixo. E a boca para o palpear. Sim. Aperta o abdominal. Estabiliza os ombros. Sorriso na cara. E só falta. As portigas. Quanto são? São três. Três. Dois. Há tanto tempo que eu esquerdo me lanço. E vocês irem tão longe. Já falta mais. Já falta mais. Esvelha o peito. Um em um. Chuta. Se transformou. Para lá. Lá para trás. Vocês juntam o pico. Para o refrão. Combina. Mantém aqui. Faz duas vezes. Mais uma. E as três curtinhas. Sol. Ao peito. Lá para cima. Lindo. Esta música. É para o Lani. Mira, puxa. Ora lá. Puxa. Vou te devorar. Ok. Põe a última. Lembra. Sem descansar. 45 graus. Chut-chut-chut-chut-chut-chut. E as curtinhas. Aperta o terminal. Estabiliza a lombar. Descansar. Pupá, 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 pupá. Ok. De mangarim. Começa a recuar. Sem parar. Ficou. Segunda volta. Mesmo a chegar. E última. Vamos já. Voltar. Às curtinhas lá em cima. Curtinhas. Desce. E repete. A voz da vibração é tanta. Está tudo ao dobro. Mais uma vez. Traz-te o joanapãe e combina. Desce e puxa. Lá para cima. Muito bem. Faltam duas. Não desiste. Contrae. Empurra o galvinho para longe. Troca o joanapãe e lança. Já foi. Pum. Ok. Excelente trabalho em casa. Obrigada. Vamos alongar? Vamos sim. Ok. Quem tem caneleiras, tira as caneleiras. Quem tem a banda elástica, tira a banda elástica. Devagarinho vamos subir. Tira o colchão ou a toalha. Vamos afundar para este lado. Peito aberto. Quem quiser chega com a mão ao chão. Devagarinho. Viramos para lá. Ok. Já cá estamos. Boa. Afunda bem. Devagarinho. Viramos para a frente. Puxamos. Calcanhar glúteo. Equilibra. Junta o joelho. Contraia o glúteo. O tipo à frente. Sinta a coxa. Alongar. Taciona-se. O movimento vai relaxa. Recupera o fogo. Equilibra. Cruza. E desce. Sinta o glúteo alongar. Tudo a parte de trás. Resiste à dança. Eu sei que dá vontade. Bora lá. Ok. Solta devagarinho. Inspira a ponto. Solta. Tudo igual. Para este lado. Solta. Deixe. Quem quiser um pouco mais longe, colocava no chão. Se não, cai em cima. Volta do pé. Vira para fora. E viramos para lá. Empurra com o calcanhar para longe. Tenta esticar. Solta. Excelente trabalho. Apagaria. Solta. E puxa. Vou chegar aqui há algum tempo Por isso foca no alongamento Alongamos, juntamos os bens Comprei o rúcio E estica ainda mais Muito, muito bem Solta Equilibra, bom equilíbrio Cruza E desce Sente o glúteo Alongar Estica tudo Mesmo no nosso final da nossa aula Ok, perfeito Volta devagarinho Vamos afastar as pernas Mãos ao chão e avançam um pouco mais Deixa cair o calcinha de trás Bacia para trás e alonga de costas E toda a parte exterior Para longe Relaxa a cabeça Devagarinho junta Desenrola Abre o peito E uma salva de palmas para vocês Muito, muito bem Ok, aí em casa Muito obrigada pela vossa presença Espero que tenham gostado Deste desafio Não se esqueçam Mibes são só 30 minutos E hoje foi especial Sim Um beijinho muito grande para todos E continuem seguros Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau